Opa galera mais um vídeo pra vocês, e no vídeo vou contar uma história da minha vida para vocês, acompanhe. A história de hoje de quando eu ganhei um Playstation 2 e que eu nunca pensei que ia ganhar um na vida e era um momento muito difícil que eu estava passando na minha vida e o videogame me ajudou a passar por esse momento difícil e que eu vivia doente no hospital e não sabia o que eu tinha. E hoje em dia eu não fico mais doente com frequência graças a Deus. Então essa foi a história, espero que tenham gostado desse estilo de vídeo, comenta aí para eu saber e também inscreva-se no canal, até a próxima, falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por